Mano, a gente vai tá regindo um top global com a nova skin do Grok, que mano, que skin, hein rapaziada? Essa skin promete, bora ver isso aí em jogo, eu não vi ela ainda em jogo, né, depois que vazou e tudo mais, então bora ver hoje. Let's go, aqui no canal do mano X-Mobile Legends. Psycho. É um, caralho, 20k de PT na conta. É, ele já pegou o global Grok, né, mas atualmente não é porra nenhuma. Beleza. Tem um suyo no time dele, é fazer Grok e rotação? Creio que sim. Não, creio que não. Pera. É suyo ou rotação, meu parceiro, loucura. Grok na... Na XP já pegou duas kills, tá com um eliminarzinho, build full AD, maluquice, mano. Mano, que skin feia, rapaziada. Puta que o pariu, mano. Loucura, mano. Essa daí veio pra bater de frente com a skin feminista do Dart, mano. Caralho, moleque. Tipo assim, mano, eu entendi a estratégia deles e tudo mais. Mas se eles tivessem feito bem... Se tivessem feito direito, teria ficado interessante essa skin, né. Não é... A ideia dela não é zoada, né. É meio que... Uma mistura de sucata ali e tudo mais. Mas, cara, ela tá mal... Não tá um HDzinho. Parece uma skin de 2015, tá ligado? Ela tá mal feita. Ela parece uma bola. O maluco parece uma bola, velho. Olha a coluna do cara. Ele parece o Corcundo de Notre Dame. Não, bizarro, mano. Os caras lançar uma skin desse em 2024 é bizarro, mano. Tá louco. Muito feio, rapaziada. Não tenho... Jotão, vale a pena comprar nunca. Cara, nem se você for Mangroki, mano. Nem se você for Mangroki, mano. Jogou muito, é isso. Tá louco. A skin da Season do Grok é melhor, mano. A Elite dele é melhor, velho. A Epic, então, lá vendo... Meu Deus, dá uma surra nessa skin. Calimou eu a barricada, fi. Grok fidadinho. 3 barra 0. De botinha de speed e tudo mais. Que isso? Vai tomar o famoso. Tem que fazer não, fi. Ô, louco. Vai nada, fi. Vai brincando, vai brincando com o garoto. O Grok é difícil de pegar, né, velho. Mas pior que essa mãozinha dele aí carregada dá um dano. Cara, suiou rotação, velho. Loucura. Ó o dano do garoto. Pior que ele poderia ter agressivado naquela hora ali, né. Ele lutou pra fugir. Se ele luta nos caras, ia dar bom. Porque o time dele já tava chegando, né. Ah lá, a parede, cara. Foi interessante a parede. Tipo assim, rapaziada. A parede... A Ultimate tá com efeitinho. O escudinho tá com efeitinho legal. Mas, mano, a aparência dele tá muito feia, mano. Não dá, velho. Não dá. O cara cagou no boneco. Nossa, pegou outra kill. Mano, 4 barra zero de Grok. Que loucura, velho. Amassando a XP. Ataque! Grok não quer ser seu inimigo. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. I'm sorry. I didn't mean to push you. Nossa O maluco limpou o ave todinha Caralho, jogou muito, mano Prendeu o cara na torre Tadinho do raio Só passando mal Engraçado é que é dois tanques na XP, né? É dois tanques na XP Só que eu acho que o O Grog tem muito mais vantagem, né? Porque ele dá muito dano em tanca, né? Agora o clean wave dele que é absurdo, né? Com essa mãozinha dele aí Carregada Ele ia fazer ataque de caça agora? Hum, não vai conseguir levar Oh, louco Ele passou o brinde da torre, foda-se Hum, se ele jogar a parede de rutar, ele mata, hein? Só eliminar Caralho Que ralhos maluco, mano Nossa Não tomou Hoje ele não tomou Não tomou controle Sorry Sorry Hum, pegou ainda Caraca Ô, o Suyo tá fazendo Nossa, o Suyo tá fazendo dano, pelo jeito, né? O dano que ele tomou ali Ele vai ter ulti de novo, mano Vocês tão ascas, vocês vão matar ele logo Quase Sete barra um, mano Absurdo Joga muito de Grog, hein, mano? Tem uma noçãozinha braba Só não curti muita rotação dele, não Ele não rotaciona muito A noção com boneco é Ele é brabo, mas Mas A noção de jogo eu não curti muito, não Mano, se eu falar pra vocês que eu acho que eu nunca joguei de Grog, rapaziada Mano, eu acho que eu nunca joguei de Grog, velho Sem meme Digo pra vocês, mano Nossa Uxê Moscova de Batismo Ai, tu vai ficar mesmo assim Eliminar Cantor Super Kabak Has você ever seen an ancient one? Killing spree Parch, attack Gather up the lord Hum Achei que ele ia ultar ali Ah, não compensa eu estar só num Hylos, né Melhor guardar ult pra Matar F Algo assim Ah, ele queria segurar o Wave Não rolou, não rolou Geralmente Eu lembro dos Grog nos camp, cara Que eles faziam isso, né Eles As três Wave na city já jogava o muro pra segurar as três Wave, né Porque Por que isso, né Porque aí A Wave demorava pra chegar na lane E aí os minions do cara ficavam mais puxados pra gente Então a galera que farmava ali na Na bot No mid Na top Farmava mais recuado, né Farmava quase embaixo da torre E aí não tinha risco de tomar gank, dive, algo assim, tá ligado Então a vantagem é nossa E caso o cara queira farmar os nossos minions Como a Wave tá atrasada, ele vai ter que Avançar mais, né E aí Isso entra na cabeça Hum, que o tizinha boa, hein, mano Pegou os dois, velho Nice, velho Mano, sabe o que eu acho que ia dar bom nessa PT aí com ele, velho? É que ele veio de... De eliminar Mais uma perfuradora, mano Perfuradora ia bater legal Que dano ele tem, né Ah, ele quis focar o GG, né, mano Mas acho que dá bom ali GG Bom, rapaziada, comenta o que você achou dessa skin, mano Eu achei feia pra caralho Se você acha que ela ficou bonita Não sei, né, vai aqui Deixa o likezão ficando por aqui Pezinho aí Valeu